Olá a você que acompanha a boa programação da nossa TVA. Começa agora mais uma edição extra, o seu programa semanal para fazermos um resumo das principais ações dos deputados na Assembleia Legislativa. O ano legislativo de 2024 já começou com temas e presenças muito importantes do Parlamento Estadual. O presidente Mauro de Nadal já elencou as prioridades publicamente para 2024 e a LESC também recebeu o governador Jorginho Mello, que fez a leitura da mensagem anual, que é tradicional, que é prática para os deputados e também para a sociedade. Ambos, Mauro de Nadal e Jorginho Mello, vão ceder entrevista coletiva à imprensa logo depois da manifestação do governador, já tratando de temas muito relevantes. E para debatermos esses assuntos, inclusive também a parte de turismo, que foi muito discutida na Assembleia nessa primeira semana, temos conosco a jornalista Maria Helena Pereira, do portal MariaHelenaJorn.com.br e o radialista e apresentador, jornalista Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Maria Helena, tuas considerações, a tua saudação inicial. Olá, Fabián. Fabián Lemos, colega já de muitas estradas aí no jornalismo catarinense, e o Fabiano Rambo também, que a gente, em outras oportunidades, já esteve junto aqui mesmo, no Edição Esta. Que bom estar com vocês de novo. E falando sobre esse início das atividades legislativas, tive a oportunidade de acompanhar presencialmente essa sessão especial no parlamento catarinense, com os posicionamentos tanto do presidente da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, ele que é do MDB, como do governador Jorginho Melo, que é do PL. Então, foi bastante interessante. A gente acredita que, ao longo do programa, vá discutir aí vários dos temas que ambos levantaram e que têm a ver, é claro, com a vida de todos nós. É isso aí. Fabiano Rambo, tua saudação e considerações iniciais. Tudo bem, pessoal. Satisfação estar com vocês mais uma vez, Fabián, Maria Helena. Obrigado novamente pela oportunidade de estar com vocês aqui na TV dos Catarinenses e falar desses temas tão importantes, especialmente nesta semana que marca, como bem disse a Maria Helena, o início dos trabalhos efetivos no Poder Legislativo. O ano de 2024, com toda certeza, será um bom ano. É isso aí. O presidente Mauro de Nadal, como é o costume e a tradição na Casa Legislativa de Santa Catarina, fez a abertura dos trabalhos nesta semana e elencou dois pontos fundamentais aí. Primeiro, a independência e a harmonia entre os poderes no Estado de Santa Catarina, Poder Executivo, Poder Judiciário e o Legislativo, que é presidido, comandado pelo deputado Mauro de Nadal. E também o deputado Mauro destacou muito a questão da segurança nas escolas. Mas no ano passado, é importante relembrarmos, houve dois episódios, um em Saudades, no Oeste, né, Fabián, e outro em Blumenau, que envolveram aí a tragédia envolvendo crianças, alunos, né. Isso mexeu muito com a sociedade catarinense e o deputado Mauro de Nadal foi e continua sendo uma das figuras que mais mobiliza nesse sentido. Então, eu queria te ouvir, Maria Helena, já sobre esses dois temas. A harmonia entre os poderes e a independência necessária entre eles aqui no Estado e também a questão fundamental da segurança nas escolas. É, Fabián, e uma harmonia que foi visível, sensível a todos nós e com importante repercussão para os catarinenses. Os poderes, em especial a Assembleia Legislativa, já que estamos na TV do Parlamento catarinense, foram bastante sensíveis aos apelos da própria sociedade, das pessoas que estavam, vamos tomar como exemplo as enchentes, né, que assolaram o nosso Estado desde dezembro do ano passado, depois seguiram aí no mês de janeiro, deixando muitos, muitos prejuízos, perdas de vidas humanas, pessoas que perderam tudo, perdas também bastante consideráveis na nossa agricultura e tanto a Assembleia como os demais poderes, repassaram, vamos dizer assim, parte de seus recursos para que o governo do Estado administrasse e pudesse socorrer mais rapidamente os catarinenses que estavam sendo afetados pelas enchentes. Então, muito mais do que harmonia, foi ver um parlamento realmente voltado às necessidades da população de Santa Catarina. Então, foi bonito de ver. Eu acho que é algo, se a gente analisar a atual legislatura, a atual presidência da Assembleia Legislativa, o próprio relacionamento do governador Jorginho Melo com o parlamento, ele que já foi deputado estadual, já foi deputado federal, foi senador, quer dizer, conhece realmente não só o trabalho, mas a importância de um parlamento para que as coisas andem bem no seu Estado. Então, eu acredito que, com base nisso que eu falei, o posicionamento dos parlamentares já verificados no ano passado, a condução do presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, e ao comportamento do próprio governador Jorginho Melo para com a Assembleia Legislativa, eu estou bastante otimista com relação a esse ano de 2024, de vermos mais uma vez os poderes juntos tratando dessas questões. Você já falou da segurança nas escolas, também tive a oportunidade do ano passado de acompanhar alguma das audiências públicas, até acompanhando também a Federação Catarinense de Municípios, acompanhar alguma dessas audiências públicas promovidas pelo parlamento, que foi dentro do Conselho de Segurança, e vi a importância e o empenho do parlamento em ouvir a sociedade e não vender sonhos, que eu acho que é uma coisa importante para lidar bem com a vida das pessoas, com as expectativas das pessoas, vendendo realidades, o que realmente poderia ser feito? Segurança é uma sensação, é uma sensação, mas o que poderia ser feito na prática para tentar nos garantir esta segurança? Que não se pode garantir 100%, e isso foi dito o tempo todo e é realmente uma verdade, não se pode garantir 100%, mas as pessoas têm que se sentir seguras, seguras de levarem seus filhos para as escolas, então o parlamento teve um papel muito importante e o governo se une agora ao parlamento para fazer valer realmente todos esses pontos que foram levantados, então eu estou com relação a esses dois temas, o trozamento entre os poderes e essa questão da segurança das escolas, eu estou com boas expectativas, Fabiano e Ramos. Fabiano, um dos destaques do deputado Mauro nesse seu pronunciamento que enfocou esses duas frentes, esses dois pontos principais, foi a lembrança de que a Assembleia liderou um processo envolvendo 30 entidades que elaboraram várias propostas, um pacote para melhorar a segurança nas escolas, e agora a gente entra num novo momento em 2024 em que isso precisa começar realmente a acontecer de fato lá na ponta, o que te parece, e o deputado me parece muito assertivo nessa situação, em apontar e continuar falando desse tema que já estava um pouquinho esquecido na sociedade. Bom, em termos técnicos, nós não podemos ter muita pressa, como a gente diz aqui no Oeste, não adianta botar a carroça na frente dos bois, tudo tem o seu tempo de evolução para a construção de uma política pública, que ela seja consistente e dê uma resposta efetiva e duradoura à sociedade. E tu bem lembraste, Fabián, com relação àquela união de esforços que a Assembleia promoveu através do Conselho de Segurança Escolar, que foi inclusive conhecer experiências em outros países também ano passado, e que se percebeu, enfim, ao cabo, que a questão da segurança, ela não pode ser tratada somente com a presença de uma figura policial ou policialesca em frente ao ambiente escolar, em frente ao prédio escolar. E sim, você tem que tratar isso com a sociedade, com os alunos, com os pais dos alunos, enfim, fazer com que o tema seja social. Ao ponto de Medellín, que todos nós conhecemos a história de Medellín e da Colômbia, foi o local escolhido para visita internacional. Por quê? Como um lugar que tem tanta dificuldade, consegue ter uma segurança tão efetiva, especialmente nesse sentido. Então, muito bem escolhida essa viagem, essa missão internacional e, claro, o tema segurança escolar é importante, fundamental também. Mas eu gostaria de acrescentar um ponto na nossa conversa, que eu creio que vai ser também de fundamental importância, que é a questão da eleição e dos temas que também a LESC vai debater nesse 2024. É um ano um pouco diferente, porque, afinal de contas, nós teremos eleições nos municípios, como tradicionalmente os deputados também têm um papel importante nas suas regiões para contribuírem com este processo que é justo, democrático e necessário. Mas não tenho dúvida que 2024 também terá grandes temas para serem debatidos na Assembleia. Creio que 2023 foi um ano importantíssimo para que Jorginho Melo mostrasse um pouco do ritmo do seu governo e a LESC fosse testada do ponto de vista da adesão ou não às proposições do governo. E eu não tenho dúvida alguma, e podemos afirmar isso, que a Assembleia foi protagonista em muitas das situações, o que acabou exigindo do próprio governo também uma postura um pouco mais humilde. E eu creio que se termina 2023 e começa 2024, mostrando o que a nossa colega aí, a Maria Helena, mostrou e falou, que é a harmonia. E tanto é que se viu uma entrevista coletiva serena, acompanhei a entrevista mesmo à distância, mas se viu ambos muito serenos e os números do governo também, no que tange saúde, educação, os avanços que vêm por aí bastante satisfatórios para toda a sociedade. Na sequência, nós vamos falar um pouco mais sobre os números do governo e o pronunciamento do governador Jorginho Melo, mas ainda temos mais um tempo para esse tema tão delicado e que mexe com todos nós, né Maria? O deputado Mauro, ao citar o binômio harmonia entre os poderes e segurança nas escolas, foi muito feliz também porque relembrou que é preciso agora voltar a conversar com o governo do Estado e também com os municípios para instrumentalizar as propostas que saíram do Consegue, né? Como bem lembrou o Fabiano. Acho que é por aí, esse é o caminho, né? União de todas as esferas. É, porque durante essas audiências públicas, essa mobilização do Consegue, foram levantadas exatamente essas questões e as possibilidades de cada ente, né? O que realmente seria uma competência de municípios, dos estados, o que a Assembleia Legislativa ainda precisa ou criar ou aprimorar em legislações, que é sempre bom a gente destacar o papel de cada poder para que as pessoas realmente tenham esta consciência, né? Nós estamos falando na televisão da casa que faz as leis, que melhora as leis e cria projetos importantes para a sociedade. Então, tem toda essa questão aí que tem que... E nós estamos aí às portas do início das atividades escolares. Pais preocupados, sem dúvida em alguma, continuam preocupados. Parece que esse período de férias realmente não se falou mais sobre esse assunto, mas voltando às aulas, por certo, essa questão vai tirar bastante o sono e gerar ansiedade, principalmente nos pais. As crianças voltam com toda aquela energia que é peculiar, linda, de se ver numa volta às aulas, rever os amigos, voltar a estudar, mas a gente sim, como sociedade, tem que fazer todo o possível. As inteligências têm que trabalhar nesse sentido para evitar que esse tipo de coisa volte a acontecer no nosso Estado. Então, é um empenho realmente muito grande das forças de segurança, da inteligência de todas essas forças de segurança e todos fazendo realmente as suas atribuições para aplicar tudo isso, que a gente teve a oportunidade de conhecer, foi apresentado na Assembleia Legislativa, os principais pontos, mas tudo depende, sem dúvida alguma, de pais, de professores e de governantes e de todos nós, toda a sociedade. Fabiano, o deputado Mauro tocou num outro ponto ainda nessa situação. Maria lembrou muito bem, a Assembleia criou um escopo, um guarda-chuva estadual, que precisa, claro, de aperfeiçoamentos, e é um processo em que todos estão aprendendo juntos. O deputado Mauro lembrou que os municípios, as casas legislativas, as câmaras de vereadores municipais também precisam criar leis para instrumentalizar essas novas políticas públicas de segurança nas escolas. Isso é fundamental, né? Pois é, muito bem lembrado esse tema, porque o que aconteceu durante essas duas tragédias aqui no Estado? Aqui no Oeste, quando aconteceu em saudades a situação que foi urgente, vocês não fazem ideia o que foi aquilo para um município tão pequeno e para nós que estamos aqui a oito quilômetros de distância e para nós, jornalistas, que estivemos lá, a aura pesada e negativa que pairou pela região durante todo aquele período. E, obviamente, a sociedade esperava e espera uma ação imediata, especialmente quando se fala de crianças e num ambiente escolar, que eu vejo que é um lugar sagrado. Então, se começou a discutir inúmeros tipos de ações. Só que, para acontecer em algumas dessas situações, se precisa de uma lei maior, que é a lei estadual para dar guarida a isso tudo. E a Assembleia Legislativa, os nossos deputados foram muito sensíveis a isso, através de todo esse processo processo de instrumentalização, que foi elencado através do CONSEG, que tem um plano de ação, que foi apresentado à sociedade, que tem apoio de outros órgãos, como o Ministério Público, para que os municípios agora também tenham segurança jurídica para implantarem essas ações. Se a sociedade quer uma segurança armada, ok, pode ter segurança armada. Como é que vai funcionar? Quais são as atribuições dessa segurança? Como é que isso vai funcionar na prática? Estabelecendo limites, estabelecendo regras para que isso também aconteça. Que não é simplesmente a gente imaginar que uma pessoa armada vai resolver o problema. Mas como funciona o plano de contingência? Se nós temos um plano preventivo de incêndio, por que não ter um plano de contingência em caso é de um ataque às escolas? Então, são diversas ações pontuais que estão previstas, que estão aí instrumentalizadas por pessoas que entendem do assunto, que estão disponíveis à sociedade, entregues à sociedade. Então, felizmente, Santa Catarina pode comemorar, porque somos um Estado, apesar dos pesares, com seus percalços em relação a essas tragédias que aconteceram, muito seguro e com uma polícia qualificada e com pessoas que efetivamente estão preocupadas também com todos nós. E isso é muito bonito. E o chimarrão chegou, Fabián. E o chimarrão chegou. Molhar a garganta. Agora com o chimarrão, então, vamos encerrando o primeiro bloco da Edição Extra. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com a mensagem anual do governador para os deputados e para toda a sociedade. Muito bem, estamos de volta com a Edição Extra dessa semana na nossa TVA. Agora vamos destacar aqui junto com a Maria Helena Pereira e o Fabiano Rambo alguns detalhes, alguns pontos da mensagem anual que o governador Jorginho Mello entregou, leu aos deputados e toda a sociedade nesta semana. Um dos principais pontos destacados pelo governador foi também um balanço de 2023, Fabiano Rambo. E aí ele falou do déficit herdado, das dificuldades, dos eventos climáticos. Enfim, foi um ano desafiador, o primeiro ano do governo Jorginho Mello, em que ele também destacou e fez questão de enaltecer a parceria com o Parlamento, com a Assembleia Legislativa. As suas considerações sobre a manifestação do governador Jorginho Mello para abrir o ano legislativo de 2024. Como falei anteriormente, Fabiano, a coletiva de imprensa demonstrou como é que está a relação do Parlamento com o governo do Estado. E a gente viu, eu dividiria o ano em quatro matérias, ou três matérias basicamente. Reforma administrativa. Primeiro, entre aspas, teste para o governo do Estado. O Parlamento foi proativo. Criamos secretarias, criamos estruturas que, felizmente, têm dado, desde então, uma resposta muito rápida à necessidade do Estado. Eu vou citar uma delas, que foi criada através dessa reforma, que é a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias. A sociedade já está percebendo a sua importância. Primeiro tema. Segundo, grande tema, universidade gratuita. O Universidade Gratuita teve uma participação fundamental dos deputados e todos os partidos. Foi através dos deputados catarinenses que se buscou uma política pública com regras claras, com uma intenção que hoje as instituições de ensino já sentem esse impacto. Conto a vocês com muita tranquilidade e posso dizer que o Universidade Gratuita, no seu primeiro momento, já mostra que funciona. E o Parlamento foi fundamental para discutir os percentuais, para discutir as formas, para discutir o equilíbrio entre as forças que disputavam, entre aspas, os recursos, que é a CAP e a Ampesc. Terceiro tema, a questão fundamental da Previdência do Estado, que é um tema muito importante, porque estamos com um déficit de Previdência de R$ 6 bilhões, e nós não podemos deixar de dar atenção e guarida às pessoas que estão pensionistas do Estado, que estão hoje desfrutando, depois de uma longeva carreira no serviço público, de uma merecida aposentadoria. Entretanto, nós não podemos inviabilizá-la. Um tema importantíssimo que foi essa questão da Previdência Estadual. E, por fim, a questão dos 14%, de contribuição dos parlamentares para fechar o ano de 2023. Então, são quatro temas onde os deputados e o governo tiveram de sentar, conversar, dialogar e encontrar um ponto de equilíbrio. Obviamente que é ponto de equilíbrio não ótimo para todos os lados ou para todas as opiniões. Mas aqui trazer um elogio ao deputado Mauro, que foi o maestro deste conjunto todo de discussões, porque nós temos na Casa Legislativa várias forças, partidos parlamentares que são do governo, e hoje, vamos dizer assim, nós temos 11 parlamentares que são do partido do governador e nós temos os outros 29 deputados que são de outros partidos, alguns com independência, outros já que mostram oposição, e precisam um maestro que saiba muito bem como toca cada músico, ou, neste caso, usando alegoria, mas cada parlamentar. O deputado Mauro conseguiu fazer isso ao ponto de ser elogiado por todos os partidos. Isso é muito importante a gente frisar. E para nós aqui do Oeste, colegas, digo a vocês, me estendendo um pouco, que é um grande orgulho ver o deputado Mauro sendo tão prestigiado. Deputado Mauro que foi prefeito de uma cidade próxima aí, né? Isso, Cunha Porã. Cunha Porã, né? Isso aí que eu conheci, inclusive o deputado Mauro passou por alguns perens na época da sua gestão bem grandes com relação à questão indígena. Subscrevo integralmente o parlamentar sereno, muito experiente e habilidoso. Maria, e as manifestações do governador Jorginho Melo, que também apresentou alguns números aí, como o déficit, que ele herdou de 2,8 bilhões e mais a ajuda fundamental dos demais poderes naquele momento extremo dos eventos climáticos, não é mesmo? Setor deu os números corretos. A Assembleia, ele entrou com 12 milhões, Tribunal de Justiça, 6 milhões, Tribunal de Contas, 6 milhões também, Ministério Público, mais 6 milhões, a bancada federal também com recursos. Enfim, foi fundamental, claro, para a alavancada do governo e para atender a sociedade catarinense. Mas eu quero pegar esse gancho que o Rambo falou aí da Universidade Gratuita. Eu acompanhei ali a tramitação desse programa na Assembleia Legislativa e eu fiquei bastante impressionada e até mesmo encantada com o comportamento de todos em relação a esse programa. sem calores partidários, mas todos, a partir do momento que o projeto entrou para a tramitação no parlamento, houve um convencimento que era um grande projeto, que só caberia realmente ao parlamento aperfeiçoá-lo. E foi exatamente o que aconteceu. Então, eu acredito que com a Universidade Gratuita, o governador Jardim Mello já tivesse se consolidado como um governador que realmente fez muito pela educação de Santa Catarina. Aí hoje, hoje pela manhã, no dia que estamos gravando esse programa, foi lançado também um outro programa que consolidou ainda mais, na minha opinião, porque vai trabalhar a questão do ensino médio e do curso profissionalizante. está sendo oferecido através de um programa chamado Catec, catarinense, técnico, cursos gratuitos para todos os alunos do ensino médio da rede estadual. Até peguei aqui, são 40 mil vagas em 10 cursos técnicos gratuitos. Quer dizer, enquanto o aluno está fazendo o ensino médio, ele pode, no contraturno online, estudar. Pode fazer até, durante os dois primeiros anos do ensino médio, dois cursos profissionalizantes. E esses cursos, vejam só, eles foram escolhidos de acordo com as necessidades, com as demandas por região. Então, vejam só, o investimento, o investimento é mínimo, se a gente for considerar o que isso vai retornar ao Estado, capacitando esses jovens. A gente sabe aí que a indústria, o próprio comércio tem necessidades, tem carências de mão de obra qualificada. Então, achei fantástico e gostaria de aproveitar esse programa para fugir um pouquinho da pauta, embora a universidade gratuita esteja dentro dos assuntos que nós estamos tocando, que foi destaque no primeiro dia de abertura dos trabalhos do parlamento, mas falar tudo isso. Quer dizer, uma revolução, realmente, no ensino em Santa Catarina. Agora, o Rambo falou de outra questão, da previdenciária também, e logo após o término da coletiva, que se mostrou toda aquela tranquilidade entre o governador Jorginho Mello e o presidente da Assembleia Legislativa, o próprio presidente já convidou o governador, foram para a sala do presidente, poucos outros participaram, já para partir para o trabalho mesmo. E agora, o que nós vamos fazer? Qual a pauta prioritária? Segurança nas escolas? As pessoas falaram da questão da previdência, que é necessário realmente os 14% de algo que vai melhorando a questão da previdência, mas é preciso engrossar ainda mais, porque é necessário, porque o Estado passa cerca de 600 milhões mensais para manter a questão da previdência. Então, algo precisa ser feito, porque esse recurso, sem dúvida alguma, uma pode contribuir em outras áreas, também é importante. Destacou-se também, durante esse pronunciamento do governador Jorginho Mello, algo que já é visível em Santa Catarina. Vocês lembram, nós quantas vezes noticiamos a situação precária de muitas das rodovias, falávamos das rodovias federais, mas também falávamos das rodovias estaduais, que estavam numa situação prejudicando a questão da segurança, da mobilidade, do próprio desenvolvimento das regiões, em função do transporte de cargas, enfim. Então, hoje nós temos aí mais de 20, o Fabião acho que também pode me ajudar com esses números, mas até o final deste ano, já houve a promessa do governador, do governador Jorginho Mello, de entregar aos catarinenses 40 rodovias estaduais devidamente revitalizadas. E não é só aquela manutenção, não, do famoso tapa-buraco, é revitalizada com sinalização, com tudo que é necessário. Então, foram temas importantes, eu achei tanto o pronunciamento em plenário, que foi, como o Fabián falou, o Fabián Lemos falou, um balanço do primeiro ano de governo, mas na coletiva esses anúncios importantes e já coisas sendo desenhadas para esse 2024. É isso, na infraestrutura, Maria, para te ajudar, como tu pedisse, eu não vou deixar de te ajudar, né? Nós terminamos 2023, o governo do estado com 28 obras em andamento, em rodovias estaduais, né? E nesse momento que o programa está sendo gravado, são 34 obras em andamento em todo o estado. E, Fabiano, a região mais sofrida, onde há mais precariedade na infraestrutura rodoviária de Santa Catarina, é a região oeste, a sua região. Isso foi levantado, foi diagnosticado, durante o primeiro semestre de 2023, pelas equipes da infraestrutura. Como é que está o andamento do Estrada Boa aí no oeste? Você já tem visto algumas melhoras? Enfim, faltou avaliação sobre esse tema. Fundamental para o desenvolvimento do estado, levantado pela Maria, né? Bem importante esse assunto, o Fabián, Maria Helena, e para o pessoal que acompanha aqui o nosso programa. Sabe que 2023 começou aqui para nós, o oeste, com uma notícia de cancelamento da obra, por exemplo, da SC60, que passa pelo município de Pinhalzinho. Uma obra importante que é um corredor entre o estado do Paraná, Santa Catarina, e também, de alguma forma, faz ligação com o Rio Grande do Sul. E a situação da rodovia é muito ruim, muito precária. Depois de muita discussão, o governo do estado também refez estudos técnicos, foi entregue em Pinhalzinho a ordem de serviço, no mês de novembro, para o início da obra de recuperação desta rodovia. E as obras estão em andamento, já estão com máquinas na pista e com um destaque importante que, ao invés de usar o pavimento flexível, o asfalto, será usado o pavimento rígido, que é o concreto. Então, nós teremos uma pista de concreto, que é algo bastante inovador aqui para a região. Também trazer um destaque para outras rodovias aqui do nosso estado, como a situação que liga o estado gaúcho, o estado do Rio Grande do Sul, a Santa Catarina, na entrada de Chapecó, onde se viu uma operação muito bem feita, Fabián, de recuperação da rodovia. Está legal, está em um ótimo ritmo e eu não tenho dúvida que o cronograma, se assim continuar, pelo menos na região, o estado vai dar de lavada no governo federal quando se fala em recuperação de rodovias. Muito bem. Temos mais dois minutos para cada um dos convidados nesse segundo bloco e eu acho que um tema que não poderíamos deixar de abordar é a saúde, Maria Helena. Havia uma fila gigantesca nas cirurgias eletivas e o governador deu um número que eu achei impressionante. Gostaria que você falasse um pouquinho disso e depois também o Fabiano entra na questão da saúde. É quase um, vamos dizer assim, um mantra do atual governo, em especial da secretária de saúde, da federal Carmen Zanotto, que, como ninguém, vamos ser justos, toca essa pasta com conhecimento técnico de quem é da área da saúde e com um empenho de 24 horas por dia. E essas cirurgias eletivas, que foi o planejamento do governo em tentar acabar com essa fila, e o próprio governador diz que a fila a gente não acaba porque está terminando hoje, amanhã já tem uma demanda significativa. Mas já amenizou muito aquela espera de pessoas que estavam aí há anos aguardando cirurgias, piorando muitas vezes o seu estado de saúde com relação a... Em razão, né? Exatamente, dessa demora. Então, assim, eu acho que o programa de cirurgias eletivas também já deu um salto os investimentos que vêm sendo feitos nos hospitais, os hospitais filantrópicos. Agora a Assembleia vai ter que deliberar, o governo já anunciou, o próprio presidente da Assembleia também já comentou sobre isso durante a coletiva de imprensa, e ali nos bastidores, é uma espécie de anistia algumas dívidas desses hospitais filantrópicos. Foram dívidas contraídas com o governo anterior, esses hospitais não conseguiram sanar e estavam realmente com muitas dificuldades. O parlamento autorizando, o governo dando, então, esse perdão a esta dívida. Como o próprio governador diz aí, não tem mais desculpa, tem um doente, precisa de uma cirurgia, tem que operar, tem que atender, a tabela do SUS bem mais qualificada e com valores mais expressivos. Então, eu acho que a saúde de Santa Catarina, embora tenha me surpreendido hoje, inclusive, vendo os noticiários, alguns hospitais de grande porte superlotados em emergências, pessoas com sintomas de viroses, principalmente aqui no litoral, há essa ameaça da dengue, mas, assim, a gente também tem que contribuir fazendo um apelo para que todos nós façamos a nossa parte. Com relação à dengue, nem se fala. Não é só virar a água do vazio da planta. Isso aí é o de menos, mas são calhas entupidas das nossas próprias casas, que a gente tem que ir lá desentupir para que a água possa circular. Tem muitas outras ações no nosso entorno, no pátio da nossa casa, pela janela a gente pode detectar que a dengue realmente está bastante preocupante. essas viroses notando os hospitais, mas as pessoas podem procurar, sem dúvida, alguns primeiros atendimentos nas unidades básicas de saúde, nas UBS, nas UPAs, e evitar também a ida aos grandes hospitais. Muitas UPAs em todo o estado têm condições de atendimento. Então, a sociedade também fazendo a sua parte na prevenção a doenças, buscando orientações para buscar o atendimento no lugar certo, e vamos tentar evitar. Realmente me surpreendeu, vi hoje filas incríveis em hospitais grandes, aqui na região da grande Florianópolis, mas, no mais, a gente está vendo que o estado está se empenhando, fazendo a sua parte, acabando com essa fila de cirurgias eletivas ou minimizando, principalmente. Muito bem. Fabiano, vou mudar um pouquinho o foco e fazer uma provocação mais política a ti em relação à questão da saúde. É quase que unanimidade à competência da deputada e secretária de saúde, Carmen Zanotto. E ela tem tudo, todas as condições e encaminhamentos para ser candidata a prefeita de Lages. Como é que o governador Jorginho Mello vai suprir essa lacuna? Essa é uma dúvida que paira, inclusive entre os fazedores de saúde, porque a secretária Carmen é muito benquista, tanto pela FEOSC, que é a Federação dos Hospitais, quanto também pela área política, pelos deputados, independentemente de partido, todos a têm como uma boa referência. Lembrando que a deputada e hoje secretária Carmen, ela é enfermeira, ela é da área de saúde. Então, ou seja, ela tem a dominância do assunto e do tema, ela sabe o que está falando. E sim, há uma grande probabilidade, inclusive falando de eleições, ela tem uma grande oportunidade de ser candidata à prefeitura de Lages, o que vai abrir espaço para alguém que terá de seguir com essa mesma linha de trabalho. Claro que deve haver, inclusive dentro do próprio quadro da própria secretaria, uma pessoa com essas características, mas eu creio que o governador vá também prestigiar alguém da área mais política ou com essa habilidade política. Porque, afinal de contas, não cabe só ao secretário assinar os decretos, assinar alguns documentos. Cabe também a ele explicar, articular, fazer com que as instituições de saúde estejam alinhadas à proposta do Estado. Porque o que acontece? Nós temos hospitais no Estado que não priorizam o atendimento SUS. Nós temos situação de hospitais que, muitas vezes, por uma falta de boa gestão, não conseguem alcançar os indicadores que o Estado deseja. E isso cabe muito ao secretário daquela organizada, motivada, e o nome de Carmen Zanotto para essa função foi perfeito. Ela já ocupou esse cargo em outras ocasiões, então, é a pessoa certa. Agora, quem será no futuro? É uma pergunta interessante, mas eu creio que o governo já deva estar discutindo. Só abrindo um parênteses, Santa Catarina investiu quase 15% em saúde, 3 pontos percentuais a mais no ano passado em saúde, o que foi uma boa conquista. Muito bem, termina aqui o segundo bloco do Edição Extra dessa semana. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com dois assuntos que vão mexer com a sua vida, com toda certeza. Fique conosco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Edição Extra dessa semana que tem a participação para lá de especial da Maria Helena Pereira e do Fabiano Rambo. Nesse último bloco nós vamos tratar um pouquinho sobre a questão turística e também desenvolvimento econômico do Estado do que agora tem uma nova rota, perdão, uma nova ligação direta entre Santa Catarina, o Aeroporto Internacional de Florianópolis e o Panamá, um país estratégico situado pela América Central. Esse anúncio foi feito também já na estreia do novo líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Carlos Humberto, do PL, que é de Balneário Camboriú, também uma cidade notoriamente turística e que essa rota vai auxiliar não só no turismo mas também no desenvolvimento econômico e na vitrine catarinense para o mundo. Não é isso, Fabiano? Sem dúvida, mas eu quero abrir um tema um pouquinho mais adiante do que isso representa para Santa Catarina. E vamos falar sério, felizmente Santa Catarina hoje tem um aeroporto referência no país. Quem vai ao Ercílio Luz diz que aeroporto e que bom que essa parceria público-privada está dando frutos. E com a vinda da Copa Airlines que foi inclusive articulada durante uma missão internacional com a participação dos deputados, com a participação do governo do Estado, será uma oportunidade para que outras companhias aéreas que operam outras rotas internacionais também percebam que Santa Catarina tem público para esse tipo de demanda e principalmente infraestrutura de transporte. porque se fazer voos internacionais chamam-se ETOPS para usar o termo técnico da aviação demanda de uma estrutura aeroportuária diferenciada com uma equipe de solo diferenciada com uma equipe especial que vai fazer esse tipo de atendimento. E para Santa Catarina isso é mais recursos vindo isso é mais investimentos chegando é catarinense com passagem aérea mais barata porque não mais vai precisar para fazer um voo internacional ir a outro aeroporto ele pode fazer isso aqui dentro do Estado. Então vejo que Santa Catarina ganhou muito e vai ganhar ainda muito mais com a vinda da Copa Airlines que muito em breve quem sabe motiva outras companhias aéreas a virem operar no Hercílio Luz esse aeroporto tão bonito. Maria Helena deve estrear o primeiro voo da Copa Airlines entre Florianópolis e a cidade do Panamá no dia 25 de junho você estará lá não? Vamos lá no voo inaugural seria ótimo um belo convite né? Vamos embora quem sabe a gente não recebe convite estou brincando mas assim sem dúvida alguma nessa conexão que chamam até encurtada com outros locais do Caribe da América do Norte como os Estados Unidos vem muito a calhar e daqui para lá a gente até tem algumas possibilidades fazendo aí uns pula-pula de aeroportos em aeroporto mas de lá para cá é importante trazer o estrangeiro para ver o nosso estado e aí não só novas companhias vêm para cá pode vir muito mais coisa para cá porque quem viaja geralmente são empresários são pessoas com condições boas que estão envolvidas em vários setores da economia isso tudo abre portas para o nosso estado e acaba capitalizando e trazendo mais coisas então até vou dar os detalhes que está aqui bastante divulgado que extrai então esse voo já em breve será as terças e quintas e aos domingos saem ali no meio da tarde para o Panamá e de volta vindo a Florianópolis chega um pouco depois da meia-noite no horário local muito bom e você falou Rambo da questão de uma missão internacional coisas que já vinham sendo acertadas e eu sempre gosto de enaltecer as missões internacionais muitas vezes a gente ouve críticas de pessoas não muito bem informadas ou mal informadas sobre o que é feito numa missão internacional seja ela promovida por governos pelos parlamentos ou pela área empresarial industrial pode anotar sempre acaba chegando um resultado bastante positivo dessas missões um reflexo dessas missões eu sou uma defensora de que a gente tem que ir lá fora sem buscar coisas boas aqui para dentro muito bem o turismo responde por cerca de 12 a 15% do PIB de Santa Catarina ou seja é uma indústria além de ser limpa gera muito emprego muita renda e desenvolvimento para Santa Catarina nós falamos há pouco do deputado Carlos Humberto Balneário Camboriú Balneário Camboriú hoje é uma vitrine mundial para Santa Catarina para o Brasil e não depende mais apenas já há muitos anos do turismo sazonal do turismo de verão do veraneio e o deputado Emerson Stein que é da região de Porto Belo foi prefeito de Porto Belo tem base ali próximo a Balneário Camboriú está com uma proposta muito interessante criar uma nova rota turística no estado que é a rota turística da Costa Esmeralda onde estão os municípios de Porto Belo Bombinhas e Itapema ali vizinho a Balneário Camboriú e justamente a ideia do projeto de lei proposto pelo deputado Emerson é criar essa rota para que esses três municípios não dependam apenas do turismo de verão Maria qual a tua avaliação é uma iniciativa muito interessante Nossa eu acho fantástico eu inclusive trabalho aqui na região da Grande Florianópolis com esse objetivo de fortalecer esses caminhos turísticos essas rotas turísticas mas para que isso tudo aconteça a gente não pode esquecer da estrutura e da consolidação de produtos turísticos a gente não pode simplesmente dizer vamos fazer o caminho tal aí você não consegue comprar uma água nesse caminho você não tem estrutura nenhuma para fazer daqui a pouco um passeio ciclístico então tudo é um conjunto de ações por isso que parlamento e governos tem que estar antenados também dos municípios para a criação desses produtos turísticos que realmente sejam atrativos Costa Esmeralda o nome já diz tudo imagina Itapema Porto Belo Bombinhas o nome é bonito a região é maravilhosa águas maravilhosas agora tem que diversificar não ficar dependente somente desse turismo de verão então eu acho que a criação desse caminho dessa rota como é que chama Costa Esmeralda vem também para fortalecer a não sazonalidade do turismo nessa região e fazer realmente desenvolver fazer crescer eu até peguei aqui porque eu acabo me envolvendo com os municípios nessas questões nós temos por legislação estadual nove rotas e aí vamos analisar vamos pegar essas rotas o que desenvolver eu acho que isso tudo é importante para a nossa análise nós temos caminho da neve caminho de piabiru rota turística vinhos de altitude de santa catarina vale europeu catarinense de cicloturismo a rota turística religiosa caminho do louvor caminhos de santa paulina caminhos da erva mate caminhos e sabores vale a pena ir lá na internet dar uma pesquisada nesses caminhos ver os municípios que cada caminho desse cada rota compõe para a gente analisar o que desenvolveu o que faltou tem estrada tem infraestrutura acho bastante interessante isso representa crescimento para os municípios tem muitos desses caminhos dessas rotas criadas por legislações municipais eu citei apenas as criadas por legislação estadual que será o caso da Costa Esmeralda Fabiano Rambo conhece a Costa Esmeralda quer a tua avaliação sobre essa nova rota turística de santa catarina realmente seria muito interessante eu não conheço mas eu vou te contar Fabián Maria Helena que pinhalzinho vai em peso para essa região então Santa Catarina tem muito litoral ainda a ser explorado se a gente só observar esse aspecto e que bom que os municípios estão pensando de maneira que nós chamamos tecnicamente de desenvolvimento endógeno ou seja é a união das pessoas aqui que vai irradiar esse crescimento para todos e recentemente entrevistava um grupo de italianos da região do Vêneto que estiveram em Santa Catarina e nos também visitaram e impressionante que foi a primeira vez deles no Brasil eles conheciam o Rio de Janeiro conheciam o Nordeste e não conheciam Santa Catarina e eles se mostraram encantados com Santa Catarina com o potencial que Santa Catarina tem com a gente catarinense com a beleza natural que Santa Catarina tem então Fabián não há dúvida que nós poderemos no futuro em breve olhando com carinho para o setor turístico termos novas rotas e uma participação ainda maior no nosso produto interno bruto e como bem lembrou a Maria Helena não adianta se pensar turismo só de maneira isolada porque o turista ele precisa de uma programação turística ele não vai sair hipoteticamente de Florianópolis para vir ao oeste do estado para ver uma cachoeira bonita agora se tiver uma cachoeira se tiver mais alguma vamos hipoteticamente uma vinícola se tiver mais um lugar para ele almoçar jantar e que tiver alguma programação cultural ali no meio que ele possa fazer uma programação de dois a três dias ele vem ele sai de Florianópolis e sai de outra região do estado do país para vir visitar olha o exemplo da de São Martinho né São Martinho é um grande exemplo que se consolidou hoje com um bonito roteiro uso este como exemplo mas tem muitos outros então Santa Catarina é maravilhosa é com toda certeza uma terra abençoada um minuto e meio para cada um vamos falamos no começo sobre sobre infraestrutura o segundo bloco e agora sobre turismo as duas coisas se concentram Maria Helena já deu uma pincelada quem usa a BR-101 e o acesso a Costa Esmeralda sabe a dificuldade que é né Maria Helena e eu quero te fazer quero te fazer uma provocação bem específica aqui na Grande Florianópolis a terceira faixa onde era o acostamento funciona graças a Deus muito bem na BR é uma discussão ali no litoral norte se abrir ou não e que não está evoluindo eu acho que já perdemos tempo demais não acha é perdemos tempo aqui de fazer a terceira faixa depois foi feito que bom todo mundo junto pensando a questão e agora tem que agir lá o mais rápido possível e nós começamos o programa falando de que 2023 foi um ano difícil para o Estado e só não foi pior ou superamos graças a exatamente a harmonia entre os poderes a ajuda de todos os poderes então um dos assuntos que a gente não pode deixar de falar é a dragagem do rio Itajaí a sul parlamento e governo tem que trabalhar agora pela prevenção é uma obra esperada há mais de 30 anos os estudos da Jaica já foram refeitos para que isso aconteça a obra toda é impossível fazer 5 bilhões mas as etapas já estão sendo traçadas e tenho certeza que o assunto vai bombar ainda no parlamento catarinense é importante a gente falar sobre esse assunto que é prevenir tudo isso que nós começamos a falar lá no começo que foram prejuízos ao nosso Estado obrigado a vocês pelo espaço Fabiano Ramo um minutinho para as suas considerações finais meu amigo só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aprender bastante com toda a experiência dos colegas essa vivência toda que faz com que Santa Catarina tenha esse diferencial e compromisso dos seus jornalistas e não tenho dúvida alguma para falar de expectativas para 2024 vai ser um ano muito bom vai ser um ano que nós vamos colher os frutos de todo o empenho de 2023 seja do empenho dos deputados seja do governo do Estado se começa o ano com uma grande oportunidade de fazermos acontecer na área de saúde com as cirurgias diretivas na área de infraestrutura com estrada boa na questão também dos desafios que vamos ter nas discussões relativas às tributações do Estado então não tenho dúvida que vai ser um ano positivo um ano bom e é isso que a gente deseja a todos aqueles que nos acompanharam um agradecimento muito especial em nome de toda a nossa equipe a Maria Helena Pereira jornalista apresentadora do portal marielenajorn.com.br que vem repaginado em breve cheio de novidades e ao querido Fabiano Rambo lá de Pinhalzinho do nosso Oeste da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho muito obrigado aos dois o Edição Oeste da Semana termina aqui Música 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 Música